Depois de terminar de guardar tudo lá, as compras, agora vamos aqui pra parte das verduras, minha filha. Isso aqui eu só fiz no dia seguinte, viu, minha filha? Tasquei ali uma panela com água sanitária, tasquei tudo lá dentro, só não tasquei a cebola, porque a cebola, toda vez eu percebi que quando eu molhava, era no estante, ficava ruim. Aí a cebola, gata, deixou ela lá mesmo, amarradinha no saquinho, lá na geladeira, né? Enquanto isso, eu vim aqui pra sala, enquanto tava ali agindo água sanitária, dei um jeitinho aqui no sofá, fui no quarto da negavé, dei um jeitinho aqui na cama, fui no meu quarto, forrei minha cama também, né, gata? Ficou desse jeitinho aí, depois já vim tirar o lixo que tava esborrando, minha filha. Aí aproveitei, digo, vou logo passar uma vassourinha, já tinha varrido a sala, os quartos, finalizei aqui a cozinha, né, minha filha? Aí foi o tempo que agiu lá, água sanitária, eu voltei pra cá pra poder terminar aqui a lavança, né? Aí deixei tudo aqui secando, depois adiantei secando com um paninho, e aí já vim tascando tudinho aqui, minha filha, dentro do saquinho, pra poder colocar lá na geladeira, né? Coloquei tudo aí, batatinha, cenoura, limão, só a cenoura, gata, que eu fiz diferente, né? A cenoura eu enxuguei, ela bem enxugadinha mesmo, quando acabar peguei aqui papel filme, enrolei, porque eu percebi que assim a cenoura dura mais, enrolado no papel filme, é bem prático, né, minha filha? Pronto, deixei aí, coloquei dentro do saquinho também, e guardei tudo isso aqui lá na geladeira. Ah, pô, minha filha, peguei a maminha, passei uma aguinha, peguei aqui sal, com uns quatro dentes de alho, aí machuquei. Ah, peguei aqui o temperinho, minha gente, é o tal do lemon pepper, defumado. Eu não sei, minha gente, não sei muito esse nome não, mas só sei que é defumado, é gostoso, que é a molesta, viu? Aí depois, minha filha, eu peguei aqui aquela páprica defumada também, menina, pense como é cheirosa, tasquei aqui dentro, depois eu vim com aquele que é pra bife, que é o tal de befe e ribs, que ele é defumado também, é um temperinho de carne, minha gente, pense como fica gostosa a carne com esses temperos, viu? Aí saí machucando, botei um pouquinho de azeite, fiz aquela pasta, e saí passando aqui na maminha, minha filha, olha, dos dois lados aí. Aí depois, gata, eu peguei uma cebola, cortei ela no formato de bambolê, né? E coloquei um pouquinho de azeite aqui na assadeira, e já tasquei a cebola também, porque aí vai dar mal gostinho na carne, né, minha filha? Porque esse negócio de azeite é danado pra deixar a carne sem gosto, né? E a cebola ajuda muito, minha filha, olha, aí peguei, fritei ali de um lado, fritei do outro, minha filha, aí depois já vim fazer o macarrão, lógico, minha filha, que aqui é mais rápido do que ligeiro. O molhinho eu coloquei só manteiga com aquele tempero lá do bife, né? E aí, minha filha, ficou desse jeito, eu tinha um almoço, tinha um restinho de arroz de ontem, eu aproveitei e fiz um suquinho de limão. Minha gente, eu achei que eu tava ansiosa, doida que essas panelas chegassem logo, aquelas panelas que eu falei pra vocês que eu tinha comprado na Shopee, umas panelinhas de barro preta. Minha filha, chegou hoje, pense na alegria que eu tô aqui, gata, agora eu vou poder fazer minha sopa no fogão de lenha. Eu coloquei um caldeirão e uma panela, eu vou mostrar aqui pra vocês, viu, gata? Vou abrir tudo isso daqui, minha filha, pense como ela veio bem embalada. Tinha uma hora que eu achava que não ia ter mais fim esse monte de papel, minha filha, cheia de durex ali, eu cortando e tirava papel, e quanto mais papel eu tirava, mais papel eu tinha, porque eu deixei o vídeo rápido, minha filha, porque se eu deixasse ele devagar, ia ser mais de 10 minutos esse vídeo. Aí peguei, minha filha, tirei ali, ó, gente, esse grandão aqui que eu vou abrir primeiro é o caldeirão, olha a tampa, minha filha. Ainda veio embalada aí, ainda tinha mais papel aqui dentro. E veio as coinhas, minha gente, que eu não pensava que vinha, porque lá no pedido só aparecia as duas panelas, né, o caldeirão e a panela, e não aparecia as coinhas. Só que aí quando eu fui olhar nas avaliações, tinha as coinhas, eu digo, será que vai vir as coinhas de brinde? E não é que veio, minha filha. Aí eu botei minha mão ali, ó, olha só, minha gente, cabe a minha mão todinha, a bicha é grande aqui, é o caldeirão, viu, gata? Aqui as duas coinhas, menina, louca pra tomar sopa nessas coinhas já. E aqui é a panela, gata, cabe a palma da minha mão todinha, louca pra fazer uma galeada, hein, minha gente? Era pra chegar dia 31, e veio dia 19, veio antes, muito antes do esperado, é porque eu sou ansiosa mesmo. E olha só como veio bem embalada. Tô indo fazer minhas sobrancelhas e colocar cílios também, viu, gatas? O caminho é esse aqui, ó, por trás da Alma Viva, aqui no Benedito Bentes. Entra nessa rua aqui, vai direto, lá no finalzinho, tem o condomínio Recanto das Orquídeas. É aqui onde fica o cantinho da Daistudo, minha filha, ó, entrei no condomínio, e aí eu vou andando, andando, minha filha, e essa casa aí, logo aculá, gata, essa casa aí de portão largo, do portão marrom, onde é minha filha, não tem errada não, viu? Aí, gata, chegando lá no cantinho dela, ela já começou fazendo minha sobrancelha, gata. Eu vou fazer aqui o design personalizado com coloração, gata, onde ela só vai colorir os fios, né, e ela puxa aí também com a cera, depois ela dá uns reajustes aí com a pinça, né, gata? E fica desse jeito, minha sobrancelha ficou linda, aí ela ainda faz uma massagem com essas esferas aí pra poder relaxar, né? E aí, vamos partir aqui para os sírios. A gente colocou aqui o volume brasileiro, minha gente, pense como eu fiquei bonita, viu? Agora eu vou mostrar aqui pra vocês o antes, olha só, gatas. E agora, minha filha, vou mostrar pra vocês aqui o depois, olha só isso, minha gente, como realçou o meu olhar, minha gente, como eu fiquei bonita, né, porque só eu não, viu? Mas eu fiquei gata. Tchau. Tchau.